Música Olá, bom dia! Está no ar mais um programa Mundo Real da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas. Para mim é sempre um prazer e uma honra vir aqui representar o nosso pastor-presidente, o reverendo José Santana Santos. A Igreja Assembleia de Deus Central em Gramacho é uma igreja que fica no coração de Duque de Caxias, na Avenida da Civarga, 701 Gramacho. Nós vamos abençoar você hoje, amanhã, todos esses dias. Você que quer estar em encontro com uma de nossas reuniões, reuniões do Poder de Deus, reuniões onde o nosso reverendo, pastor-presidente da igreja tem orado e milagre tem acontecido. Você, semana passada, pôde acompanhar conosco aqui o testemunho de uma jovem do Rio Grande do Sul e contou para nós como Deus abençoou a vida daquela jovem. E isso Deus também pode fazer na sua vida. É só você entrar em contato conosco, ligando para nós por 2671 2049 ou 2673 1819. E venha estar em uma de nossas reuniões. Por exemplo, hoje, no sábado, é um grande culto com os jovens, às 19h30. O pastor Alex, que é um grande homem de Deus, vai abençoar você. Você que está com problema com seus filhos, com parentes, seja o que for, olha, jovem e adolescentes em ação, é um projeto que Deus entregou ao nosso reverendo e tem abençoado milhares de jovens. E amanhã é um grande culto, nós chamamos que é o culto primais da igreja, é o culto da ressurreição, onde o nosso pastor-presidente, o reverendo José Santana Santos, estará pregando uma das suas maiores mensagens no Templo Central da Assembleia de Deus, em Gramacho. Você não pode perder, às 9h30 da manhã, Deus tem abençoado muitíssimo a Assembleia de Deus em Gramacho, abençoando a vida das pessoas que entram em contato com esse poderoso ministério. E eu tenho certeza que Deus vai fazer isso na sua vida também. Como eu havia falado, semana que passou, nós entrevistamos aqui uma jovem que contou um pouco sobre sua vida, sobre seu filho, e eu tenho certeza que falou muito ao seu coração. E hoje nós vamos também entrevistar mais uma gaúcha, uma outra mulher de Deus, que vai contar para nós como era a vida dela, como foi antes, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar muitíssimo a você. E essa jovem é a Radassa. Bom dia, Radassa! Bom dia! Radassa, você hoje é uma mulher transformada, cheio do poder de Deus, uma jovem que tem, com certeza, um futuro espiritual brilhante, mas a sua vida antes de encontrar com esse ministério não foi assim. Nós queremos saber como era a sua vida antes de encontrar com esse ministério poderoso. Você é gaúcha e se encontrou com Jesus lá no sul do Brasil. Como era a sua vida antes de Jesus? Então, como o senhor falou, eu vim de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e antes de Jesus a minha vida era totalmente diferente. Desde quando eu estava na barriga da minha mãe, ela já havia me consagrado a algumas entidades, porque ela fazia parte de uma religião que no Rio Grande do Sul é conhecida como Batuque. Então, ela me consagrou desde o ventre a essa entidade, e eu cresci dentro dessa religião, fui ensinada a viver como esses religiosos vivem, e com 13 anos de idade eu fui preparada já para também ser mãe de santo. Com 14 anos a minha vida começou, com muita depressão, eu comecei a sofrer muito, por muitos motivos, e eu me sentia muito aprisionada dentro dessa religião, eu me sentia muito escrava, e com 14 anos eu já comecei a me envolver com várias pessoas, e isso também trazia um vazio cada vez maior, porque eu buscava sempre preencher o vazio que eu sentia dentro de mim com relacionamentos, mas isso nunca trazia o suprimento daquilo que eu sentia, o vazio que eu sentia. E aí então, eu já pensei várias vezes em suicídio, já pensei várias vezes em sair de casa, a minha família também era uma família conturbada, minha mãe, meu pai, por mais que tivesse um relacionamento até duradouro, mas tinha conflitos, o meu irmão, ele era também jogador de futebol, bebia demais, e a nossa vida sempre indo de mal a pior. E aí, então, quando eu fiz 17 anos, lá no Rio Grande do Sul, depois de ter sofrido muito, eu ouvi falar sobre a Igreja Viva 24 Horas lá em Porto Alegre. É, e só cortando ela um pouquinho, ela falou uma coisa importante, que até para você ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo agora nesse momento, 14 anos, já com 15, 16, um quadro de depressão. Isso, amigo telespectador, você que acompanha assiduamente a nossa programação, isso tem sido muito comum no Brasil. Já se disse que a depressão é uma doença do século, e ela, a Hadassah disse aqui, que tentou preencher de diversas formas. A religião foi uma delas e depois o relacionamento. Existem agora milhares de mulheres que estão sofrendo com relacionamentos, com a vida completamente destruída, Hadassah. E é a solução tentar preencher o vazio com outro relacionamento, com esse tipo de religião? Não. Na verdade, a religião só escraviza o homem, né? E os relacionamentos é ilusão, porque quando a gente procura preencher o vazio que está dentro de nós com outra pessoa, a gente acaba se frustrando. Então, a única pessoa que, de fato, vai preencher o vazio que existe dentro do ser humano é o Espírito Santo, para a gente receber essa presença do Espírito Santo só através de Jesus. E foi aí que, de fato, eu encontrei esse preenchimento. E, Hadassah, como era a sua vida em família? Você, sua mãe, seus irmãos, a harmonia? Porque uma pessoa depressiva, que tenta se encontrar e não se encontra, é claro que a união já não é mais a mesma. Não, eu era rebelde, revoltada, sem motivos, né? Porque, na verdade, os meus pais também eram ignorantes em relação à palavra, mas eles eram bons pais. E eu era muito rebelde, muito revoltada, brigava sempre com conflitos mesmo entre a família, né? E a sua mãe, tentando te ajudar, que te iniciou nessa vida religiosa, acabou, então, te afundando no mal muito pior. Porque existem milhares de pessoas que acham que, não, nós vamos fazer como sua mãe fez com você, e isso não é a solução. A solução não é levar a pessoa para ir, para dar um início a uma religião dessa ou aquela, ou tentar fazer oferendas disso ou aquilo. A solução não está nessas coisas. Não, a solução só se encontra em uma pessoa. É verdade. A solução se encontra em uma pessoa, e é claro que é Jesus. Mas eu queria dar um recado agora a você, meu amigo e minha amiga, que vem me acompanhando, vem acompanhando a nossa programação, o nosso reverendo, ao longo desse tempo. Para Deus não há nada impossível, em todas as suas promessas. Você imagina, essa jovem está dando um testemunho de que Deus transformou a sua vida. E é claro que Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa, não só a dela, mas você que está me assistindo, e está acompanhando essa programação. E a solução é o Senhor Jesus. No próximo bloco, daqui a pouquinho, nós vamos mostrar a você como foi o encontro da Radassa com Jesus. Ela já começou dizendo aqui que falaram para ela sobre Jesus. Isso não é diferente das escrituras, as pessoas que iam ao encontro do Senhor Jesus Cristo, porque ela ouviu falar o que Ele fazia. E o Senhor Jesus está operando milagrosamente no Templo da Assembleia de Deus, em Gramacho. Essa igreja operosa, essa igreja de milagres, onde o nosso pastor-presidente, o reverendo José Santana Santos, o assistente do Espírito Santo, tem abençoado muitas vidas e também quer abençoar você. Mas é claro, meu amigo, Deus precisa que você tome um passo maior, que você vá de encontro ao poder sobrenatural do Senhor Jesus. Radassa. Então, você encontra... Como foi esse encontro? Você descobriu a igreja? Alguém contou para você? Como foi esse encontro de você e Jesus? Então, depois de um certo tempo que nós passamos dentro dessa religião, a gente tomou a decisão de sair. E aí nós começamos a buscar Deus em outras religiões. Aí nós fomos para o Espiritismo, fomos também para a Igreja Católica, e a gente não encontrava aquilo que faltava. E aí o meu irmão morava em Caxias do Sul, e ele jogava num clube lá e ouviu falar sobre Jesus numa reunião que tinha nas casas, que também é um projeto da nossa igreja, que é a missão do esporte. E aí ele ouviu falar sobre Jesus, gostou, e aí levou até a minha mãe o convite também de participar de um culto na nossa igreja lá em Porto Alegre. E aí a minha mãe e o meu pai, eles foram no culto, no dia que o nosso pastor-presidente, o nosso reverendo, estava pregando, e aí eles se apaixonaram e viram que na verdade Jesus era o que satisfazia, Jesus era o que de fato preenchia o vazio que eles sentiam. E aí eles, com o passar do tempo, foram me convidando, e eu, irredutível, orgulhosa, não aceitava o convite, tinha uma visão totalmente errada sobre a igreja, eu achava que a igreja era um local onde se fazia lavagem cerebral nas pessoas, onde os pastores roubavam dinheiro das pessoas, então eu tinha uma visão totalmente contrária do que é de fato a igreja, e aí então sempre me mantia muito distante, não frequentava, não fazia parte, não ia, não visitava. E aí um dia, o meu irmão chegou de Caxias, me fez o convite, e aí eu fui na igreja com os meus pais, e no dia que eu fui, eu comecei a passar muito mal, manifestei com demônios, e aí o pastor expulsou esses demônios, e a partir de então eu comecei a frequentar mais vezes a igreja, até que chegou o momento que eu tomei a decisão de entregar minha vida ao Senhor Jesus. E Radassa, aquele meandro em que você vivia, de depressão, de religião, de ser consagrada, a causa total disso então, eram espíritos malignos, que chegou a manifestar no seu corpo. Foi. E o que fez esse mal sair? Foi o nome de Jesus, né? Quando o reino de Deus, ele chega na vida de uma pessoa, o mal sai. E aí quando de fato abriu meu coração, para conhecer a palavra e o Senhor Jesus, ele manifestou o seu poder na minha vida, e eu fui liberta de demônios. E você foi liberta de demônios. Você viu, amigo e amiga, às vezes você não quer acreditar, ou alguém disse para você que não existe, mas o diabo existe. Olha, e ele tem um ministério tripse, ele mata, rouba e destrói, como diz a palavra no Evangelho de João. Mas esse ciclo foi quebrado quando a Radassa então foi à igreja, foi ao encontro do Senhor Jesus, e aí o Senhor Jesus então quebrou, e daí então você começou um processo de libertação. Aquela velha Radassa saindo de cena, e entrando agora uma nova Radassa, uma nova pessoa. Foi. E Jesus transformou totalmente a minha vida. Então a depressão que eu senti, a tristeza profunda, sem, na verdade, nenhum motivo, tudo foi embora. E o vazio que eu sentia, que eu tinha falado, que eu procurava preencher com pessoas, foi totalmente preenchido pela presença do Espírito Santo. Então, hoje eu sou uma pessoa totalmente nova, transformada, e aquilo que a Bíblia fala a respeito de alguém que está em Cristo se cumpriu na minha vida. Hoje, de fato, eu sou nova criatura. Ela é uma nova criatura. E isso é tão interessante, porque a mãe da Radassa envolvida com a religião, não era? A família envolvida, o irmão que é jogador de futebol, que também está passando por problemas, e isso Deus restaurou toda a sua família ali. Restaurou. Então os meus pais vieram para Jesus, o meu irmão, depois em seguida veio eu, e depois mais dez pessoas da minha família. Então, ao total, foram quatorze pessoas. Quatorze pessoas salvas, cumprindo-se o que diz a palavra de Deus, que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você viu o que Deus fez, está fazendo, né, na vida dessa jovem? Nós vamos... E tem uma outra situação que eu quero tocar com ela aqui também, de como Deus, Ele é tremendo na nossa vida. Então, quer dizer, a radaça de antes, uma vida depressiva, uma vida destruída, uma vida de religião, uma vida de vários relacionamentos quebrados, e aí uma vez que você vai ao encontro de Jesus na igreja, em uma reunião da igreja, é por isso que nós valorizamos que você, amigo e amiga, venha estar conosco em uma de nossas reuniões. Venha estar conosco em uma de nossas reuniões. E eu vou contar um negócio para você, aproveitando e abrindo aqui sobre a radaça, que a radaça pode se falar melhor para mim, numa síntese sobre isso, é que hoje o nome dela é radaça, só que antes, qual era o seu nome? Era Janaína. Por que que era Janaína? Porque desde o ventre, minha mãe teve um problema na gestação e me consagrou a Iemanjá. Então, ela colocou o meu nome para cumprir uma promessa. Ela colocou um nome consagrado a uma entidade de Janaína, dela de Janaína, e aí, quando que houve essa transformação? Saiu a Janaína e entrou a radaça? Então, quando eu me converti, brotou dentro do meu coração um sentimento de gratidão muito grande pelo fato de Jesus ter me libertado, ter me transformado e eu decidi doar pelo menos um ano da minha vida para servir a Deus de maneira integral nesse ministério, na Igreja Viva 24 Horas, numa visão que Deus entregou ao nosso reverendo que se chama Exército de Deus. E aí, eu entrei e dentro desse projeto, conversando com o nosso reverendo, ele orientou, então, que fizesse essa mudança de nome, simbolizando aquilo que também já aconteceu na Bíblia, pessoas que mudaram o caráter, tiveram encontro com o Cristo, também mudaram o nome. Por exemplo, Abraão, mas antes era Abrão, aí virou o Abraão, a Saraí virou Sara. Quer dizer, isso é bíblico, é bíblico, e hoje é a radaça, uma nova mulher, e nós vamos falar da obra de libertação que Deus fez e o que ela é hoje, como está a vida dessa mulher de Deus hoje, porque o mundo hoje, o radaça, é um mundo muito cruel para as mulheres. A cada uma hora e meia, uma mulher morre no mundo, no Brasil, se eu não me engano, a estatística é no Brasil. Mas, existe uma saída para isso, como? Jesus. Você vê a todo momento notícias, pessoas, mostrando uma matéria ou outra, falando sobre o descaso ou o maltrato que se faz com as mulheres no Brasil. e quando então você entra em contato do poder sobrenatural do Senhor Jesus, acontece o que aconteceu com você. Você viu que ela então disse aqui que entrou num projeto de missão na igreja, na nossa igreja, e hoje ela é uma pastora, uma das mais jovens, mas com uma experiência tremenda. Como foi para você esse projeto de Deus na sua vida? Foi maravilhoso, né? Quando eu entrei na missão, eu me senti realizada, e aí a gente fazendo a obra e conhecendo cada vez mais sobre Jesus, é impossível não se apaixonar a cada dia. Fui enviada para várias missões, tanto no Brasil quanto também no exterior, e aí tive experiência no México, na Espanha, na Holanda, conheci alguns países, tudo pela visão que Deus entregou ao nosso reverendo graças a esse ministério, até porque se não fosse por esse ministério, jamais eu teria saído de Porto Alegre. Então a gente se sente realizada em Cristo, e aí quando a gente de fato conhece Jesus, a gente se apaixona e aí não tem como não se envolver cada vez mais. Então eu fui me envolvendo e Deus confirmou o chamado para auxiliar nesse ministério como pastora. Que coisa especial! Você vê, se formos analisar a estatística das jovens que seguiam o seu caminho no passado, o caminho da Janaína, ou já estão mortas, ou têm a vida destruída, isso é normal hoje em dia no mundo, mas você viu que o poder de Deus pode fazer na vida de uma jovem. Pastora Radassa, eu queria que você, mulher de Deus, que prega a palavra, já estivemos em missão juntos no interior do Brasil, é uma bênção, é uma mulher de Deus, que falasse agora um pouco para mulheres que nesse momento estão sofrendo qualquer tipo de problema, qualquer tipo de abandono, qualquer tipo de maltrato, qualquer tipo, tentando, está com o relacionamento também destruído, não sabe o que fazer, eu queria que você desse um recado para elas. Na verdade, o único homem que valoriza de fato as mulheres como deve é Jesus. Então, esse negócio de tentar achar felicidade em relacionamento só traz frustração. Então, o segredo é entregar a vida ao Senhor Jesus e Ele, de fato, vai satisfazer tudo aquilo que é necessidade nossa. Então, Jesus é o nosso libertador, Jesus tem que ser o nosso Senhor, é Ele que nos traz a salvação e a transformação e a libertação daquilo também que as mulheres pensam de si próprias e que os homens veem nas mulheres. E essa valorização que a pastora está falando é importante, Jesus foi quem mais valorizou as mulheres na Bíblia. Então, você amiga que está me assistindo nesse momento, olha, ela está sendo usada por Deus para abrir seus olhos e dizer a você, Deus pode fazer por você o que ninguém pode fazer. Às vezes, você está tentando encontrar a solução em situações que estão te deixando de mal a pior. Mas, olha, o Senhor Jesus Ele é capaz de transformar a sua vida. Às vezes, você está colocando a sua esperança numa pessoa, num rapaz, num relacionamento e Deus, Ele quer mostrar para você que Ele é tudo para você. Essa semana, a pastora Radassi recebeu um telefonema que a moça viu o programa e ela disse eu estou morrendo porque o meu namorado me deixou. É motivo de desistir da vida porque o relacionamento não deu certo? Não. Inclusive, quando eu cheguei na igreja, eu tinha um relacionamento de três anos. a gente já estava praticamente noivo. E aí, quando eu, de fato, vi a maravilha que é ser uma cristã, ser uma mulher de Deus, entendendo a palavra de Deus e aquilo que a gente deve também ver num homem como critério para ser o nosso marido, eu tomei a decisão de romper com o relacionamento que eu tinha. E esse relacionamento anteriormente, para mim, era como é para essa moça. Eu me via sem vida, sem Ele. mas aí, como a gente volta a falar aquilo que já foi dito, Jesus é o que pode suprir tudo, então, com Jesus a gente é realizado. Então, não tem mais necessidade de ter outra pessoa porque a gente se realiza em Cristo. Você viu o que ela falou? Com Jesus somos realizados. Isso quebra uma série de paradigmas onde as pessoas, as mulheres, homens, todo ser humano sem Deus, às vezes elas dizem, mas eu sou carente, mas eu preciso, olha, eu tenho que ter alguém, eu tenho que viver isso. O que nós temos que ter na realidade, pastora Radarça? É o Espírito Santo, porque no momento que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu já não me encontro mais sozinha, seja qual for a situação. Então, eu tenho Deus dentro de mim e com Deus é melhor do que estar com qualquer outra pessoa. Isso é tão forte, tão tremendo, porque Ele preenche todas as áreas da sua vida. Então, se você, amigo e amiga, está passando por qualquer tipo de problema, olha, tem um convite especial para você. Domingo agora, às 9h30 da manhã, pastora Radarça estará com o nosso reverendo no Templo Central da Assembleia de Deus em Gramacho, esperando você, para orar por você. Você é mulher, você é jovem, você é adolescente, você seja qual for a idade, você que está nos vendo agora, está percebendo o quanto Deus está falando com você através desse testemunho, Deus pode agir na sua vida. Ligue para nós, 12671-2049, olha, pastores, homens de Deus, pastores, vão atender você, ajudar você a chegar em uma de nossas igrejas para abençoar a sua vida, mas não deixe esse mal ficar perdurando sobre a sua vida, toma atitude, para com Deus, para com a fé, faça como a pastora Radarça fez, ela se lançou, ela foi à igreja, ela aceitou, o Espírito Santo entrou na vida dela, houve uma transformação e essa transformação também tem que acontecer na sua vida. Nós temos um templo também ali em Copacabana, na Viveiro de Castro, número 155, no Copacabana Marotel e eu tenho certeza que Deus vai abençoar você muitíssimo. Pastora, suas considerações finais, esse programa é muito rápido, a senhora tem que voltar mais vezes aqui para nos ajudar a pregar a palavra de Deus. Foi um prazer estar aqui com o senhor, com os telespectadores, os nossos irmãos também que estão nos assistindo e a gente reforça o convite para você vir fazer uma visita e conhecer a nossa igreja. Que é um fenômeno, essa igreja vem gente de tudo que é lugar. Você vê ela do Rio Grande do Sul, como a missão na nossa igreja é forte, alcançou ela no Sul e pode alcançar você aonde você estiver. Amém? Deus abençoe você, semana que vem eu volto para abençoar a sua vida mais uma vez com milagre, testemunhos, palavras bíblicas do nosso pastor presidente e eu tenho certeza que o Senhor está falando muitíssimo com você. Deus abençoe, semana que vem eu volto. Música Música Música